O HY320 é um projetor portátil, categoria essa que não é nova, mas ficou bastante popular recentemente, depois da chegada do Samsung Freestyle e do seu clone muito mais barato, o HY300. O HY320 trouxe melhorias, está mais completo, mas ainda num preço muito bom, então será que ele vale a pena? Será que essa é a sua próxima tela de projeção ou para o seu quarto? Vamos descobrir no vídeo de hoje e teremos links para importação aqui na descrição. E agora, bora para análise! O projetor HY320, com esse nome, quer traçar uma linhagem bem clara lá com o HY300, apesar deles não serem necessariamente produzidos pela mesma fábrica. Nesses casos, eles dois são produtos White Label. O HY320 é o seu código, mas a marca mesmo pode variar dependendo do lugar que você comprar ou da época, ou até mesmo do que você coloca aí na pesquisa no Google. Eu vou deixar exatamente o link que usamos para comprar o produto, e ó, isso é importante, por ser um produto importado, pode ser que haja algum problema no trânsito dele pelo mundo. Nós tivemos e felizmente a loja já resolveu tudo. Pode ser que você não tenha essa mesma sorte que uma outra loja, ou que o modelo do projetor seja um pouco diferente, apesar da cara dele ser a mesma e até o código ser o mesmo. Esse daqui então é a marca Magic Cubic, que também tinha o HY300 em seu catálogo. E atrás dessa marca, parece ser a estratégia mais segura para você ter certeza que está comprando o produto certo. Como sempre, né? Para tudo que é importado, tem que ficar de olho nos detalhes. E se a análise começa já falando de como comprar, é porque o produto vale a pena, né? E realmente, o HY320 é um projetor legal que atende bem à proposta de portabilidade. Em especificações, ele é bem parecido lá com o HY300, porém com uma diferença bem óbvia, o design dele. Enquanto que o 300 era uma cópia explícita quase do Samsung Freestyle, o 320 me lembra aquele robozinho do Rick e Morty. É uma aparência mais robusta, parece algo que você encontra numa loja antiga de tecnologia, por exemplo. Bem diferente da proposta clean dos outros dois. Eu gosto bastante, inclusive, tem um ar nostálgico, mas eu imagino que para algumas pessoas, o HY320 é o menos atrativo dos três. Principalmente para quem não vai usar o projetor numa sala especial, mas sim no quarto do lado do abajur. Ela pode achar feia. Pensando agora no corpo, na traseira você encontra as entradas. E aqui nenhuma surpresa. Ele possui a entrada HDMI, o que facilita o uso dele com outros dispositivos de imagem. O aparelho de TV a cabo ou um stick, por exemplo. A porta USB é boa para carregar alguma mídia sua aí, que esteja nesse formato, e a saída P2 pode facilitar na hora de conectá-lo com uma caixa de som. Por fim, a entrada de energia aceita o conector de dois pinos, que é relativamente comum. Numa loja especializada em eletrônicos, você consegue encontrar algo parecido caso esse fio da caixa pare de funcionar. Por ser um dispositivo importado, esses detalhes de manutenção de possíveis reparos também são importantes. Tem que ficar fácil de arrumar caso ele quebre, porque nem sempre a importadora vai trocar para você. Ah, e outro detalhe aqui de alimentação, ela é bivolt. Por ser um projetor portátil, talvez você queira viajar com ele. E dá para passear sem se preocupar aí com a fonte. Pensando um pouco mais na carcaça, ela traz algumas semelhanças ainda com o HY300, especialmente no foco e no controle vertical do projetor. Mas aqui, duas melhorias também. O próprio ajuste e o corpo como um todo, não possuem aquela mesma sensação de plástico barato do seu antecessor. Você tem a impressão de mais qualidade, principalmente na mudança de ângulo. Ainda tem os barulhinhos aqui que servem como guia para o ajuste automático da projeção, mas não parece que você está quebrando ele toda vez que muda o ângulo. Isso já é um ponto positivo que justifica o pequeno aumento no preço para quem valoriza uma construção melhor. Mas essa também não é a única melhoria, viu? Existem também algumas mudanças internas. Mas ó, antes de continuar, você já conhece o comparador Escolha Segura? Esse é o nosso plugin e aplicativo que compara preços, testa cupons e ainda te permite criar alertas para você sempre pagar mais barato. Quem prefere receber as promoções direto na tela do celular, pode também usar o nosso grupo de ofertas lá no Telegram, para ficar sempre bem informado. Os links estão todos aqui na descrição e bora voltar para a análise. Bom, mudando o assunto então de área externa para interna, aí começamos a ver melhorias sutis contra o HY300. Primeiro sobe a resolução nativa, que vai de 720 para 1080p, ou Full HD que interpola agora para o 4K. Fica melhor, mas tudo depende na verdade da forma que você utiliza o projetor. Eu comentei já das duas principais, numa sala específica para projeção ou só na parede branca do quarto. Para a sala própria, algumas mudanças ficam mais óbvias, principalmente no tratamento da cor. Mas para aquela parede branca ou cinza, é um pouco mais difícil de enxergar, você vê, mas não é tão aparente. E claro, a imagem aqui não é igual a imagem de uma televisão, mesmo nas melhores das hipóteses. É algo que a maioria das pessoas costuma já aceitar quando compra um projetor, elas têm isso em mente, principalmente com modelos mais baratos. Mas de vez em quando, sempre aparece alguém reclamando e, poxa, tem que manter as expectativas aqui no nível certo. Dentro delas, então, para um projetor de entrada portátil, aí sim, o HY320 é bom. Ele vai ter uma cor mais rica que um âmbulo, por exemplo, e pode até ser mais agradável em alguns pontos contra o próprio HY300. Ou seja, resumindo, colocando lado a lado, é bem provável que você vá preferir o 320. Mas sem a comparação, pode ser que você não perceba tanta diferença. Isso significa que não vale a pena comprar o 320. Eu diria que por conta dessa sutileza, não vale a pena você atualizar do 300 para o 320. Mas se você tá buscando aqui o primeiro projetor, aí é melhor você pular direto aqui para o modelo maior. Percebemos também que o som tá melhor. Dito isso, estar melhor não significa estar bom. E no geral, essa é a parte que você realmente precisa largar a mão no projetor portátil. Seja esse, o da Xiaomi ou da Samsung, o tamanho do produto simplesmente não permite que o seu alto-falante seja bom. Talvez essa tecnologia de super alto-falante no espaço pequeno chegue daqui a alguns anos. Mas por enquanto, é um som mais fraco, que talvez não consiga competir com o próprio barulho da sua rua. Eu tive um pouco dessa experiência em casa. Eu moro do lado de uma avenida que passa moto toda hora. E quando eles estão lá animados, eu preciso aumentar bastante o volume do do projetor. Fica melhor para escutar, mas aí, em volumes mais altos, você também sente mais as limitações desse pequeno falante. Então, assim como a imagem, é aquela questão de expectativas, mas é bom deixar avisado para você manejar suas expectativas aqui também. Existe solução e, infelizmente, tanto o HY320 como o 300 possuem Bluetooth 5 para estabelecer uma boa conexão com uma caixa de som. Como eu usei em casa, tive menos dispositivos ao meu redor para prejudicar o sinal. Mas, no geral, ele fica estável pelo Bluetooth. Precisei me reconectar algumas vezes, mas apenas quando ligava o projetor. Eu não perdi o sinal enquanto eu assistia YouTube, que é a parte importante. Uma caixa de som pode já ser o suficiente, porque aí você deixa ela mais perto de você, mas uma soundbar pode fazer sentido em um setup mais elaborado para a projeção. Por fim, o único ponto que realmente o projetor não é legal é no seu sistema. Ele utiliza o mesmo Android 11, do HY300 e de tantos outros projetores. E aqui temos alguns problemas. Mas deixa eu começar pela parte que tá boa, que são as configurações de projeção. Assim como o 300, o HY320 possui ajuste automático do ângulo de projeção, de acordo ali com a rotação da base. No entanto, eu senti que o 320 deu menos problema, muito provavelmente porque a sua base é mais robusta e a rotação é mais firme. Além disso, por ajuste horizontal, aí você precisa mudar de forma manual, mas é um ajuste simples, bem fácil de fazer dentro dos menus do próprio projetor. Toda essa parte de ajustes, então, é um ponto positivo para esse aparelho. Onde o sistema apresenta mais limitações é no ajuste da própria imagem e na velocidade do sistema Smart. Aliás, o problema de velocidade é algo relativamente universal também para os projetores portáteis. Desde o Freestyle da Samsung, até os modelos da Xiaomi, de novo, que desafiam um pouco aquele conceito de projetor pequeno. Todos eles apresentam lerdezas quando você mexe nas configurações, quando você vai para a tela inicial, por exemplo, ou tenta escolher um aplicativo. Mas, para isso, existe uma solução também, um aparelhinho de Smart TV. Utilizando a entrada HDMI, você pode conectar um aparelho da Roku TV por aqui, ou então um Chromecast ou um Fire TV Stick e resolver totalmente os problemas de lerdeza, e também de aplicativos que não funcionam ou não existem. É um gasto e um fio a mais para você ter que se preocupar, mas pelo menos, por ser um projetor simples, você não precisa ir atrás de um aparelho Smart mais caro. Pode ser alguma Full HD mesmo que vai resolver bastante problema. Para mim, é algo quase essencial, que só consumo conteúdos pela internet. Mas pode ser que seja menos importante para você, caso você ainda utilize a TV a caro. O que é um problema mais exclusivo dos modelos HY é a dificuldade em mudar praticamente tudo na imagem, seja o modo ou o próprio brilho. Eu utilizo o meu projetor no quarto. Ele é um ótimo substituto de uma TV por diversos motivos diferentes. Mas é essencial que exista um controle de brilho, porque você não quer aquele holofote na sua cara enquanto você está assistindo algo para pegar no som. E para mudar o brilho do H1 320, você precisa, primeiro, ativar o modo de desenvolvedor para encontrar as opções avançadas, e aí sim conseguir mexer no contraste, no brilho ou no modo de imagem. E você vai precisar dar uma volta aí sempre que quiser mudar essas opções. Fora isso, outro problema é que você não tem um preview de como a imagem está ficando. Você precisa mudar o brilho, entrar no aplicativo, ver se ficou bom, e aí se não tiver, voltar lá para a tela inicial, mudar para as configurações e alterar os valores de novo. É um processo chato e, na minha opinião, desnecessário. Um projetor portátil precisa ter o brilho logo no controle remoto e não deixar ele escondido. E uma outra consequência dessa opção separada do sistema é que mudar a intensidade da luz não altera o ruído do projetor. Ele é bem barulhento e, como comentamos, o som aqui não é lá aquelas coisas. Então, os volumes mais baixos praticamente não servem para nada. Bom, o H1 320 funciona então como um bom projetor de entrada? Eu diria que, apesar dos problemas, sim, deixe que você tenha em mente essas limitações de imagem e som. E aceite que é um produto um pouco menos complexo. Ele não é tão barato quanto o HY300, mas está mais em conta que muitos modelos com imagem parecida. O principal corte é o barulho e o sistema, que como comentamos, pode prejudicar um pouco o uso no quarto. Mas, numa sala própria, com sistema de som externo, aí ele se torna bem competitivo. No entanto, pode ser que você não precise subir até aqui, porque o 300 também é bom. E é mais barato também, mas pela construção pode não valer a pena. Mas e aí, gostaram desse projetor? Me contem aqui nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever e de deixar aquele like. Por hoje é só. Até a próxima!